Hello, tudo bem? Se eu falar pra você a frase All parties were heard before we made the decision. All parties were heard before we made the decision. Você vai entender o que é esse party? Você vai falar, todas as festas foram escutadas? Como assim? Que festa? Bom, vamos lá então falar sobre os significados de party em inglês. E o significado mais comum que todo mundo deve conhecer, já deve ter escutado, party é festa. Uhul! Então, por exemplo, are you going to James farewell party? Então, farewell party, festa de despedida. Você vai pra festa de despedida do James? Então, party pode ser festa sim. Mas, party também pode ser parte envolvida em algo, ok? Então, parte envolvida numa negociação, numa tomada de decisão, ok? Então, parte envolvida em alguma coisa. Então, quando eu falo All parties were heard before we made the decision. Eu tô falando aqui, todas as partes envolvidas foram escutadas antes de tomarmos a decisão. Ok? Então, nesse caso é parte envolvida. Não tem mais nada a ver com festa. Alright? Outro exemplo. It was a tough negotiation, but in the end, all parties were satisfied with the result. Ou seja, foi uma negociação dura, difícil. Mas, no final, todas as partes ficaram satisfeitas com o resultado. Então, party também tá parte envolvida em alguma coisa. E aí, party também pode significar partido, no sentido de partido político mesmo. Tá? Então, por exemplo. There are only two major political parties in the US. The Republican Party and the Democratic Party. Ou seja, há somente duas maiores... Dois maiores partidos políticos nos Estados Unidos. O Partido Republicano e o Partido Democrata. All right? It's very different from Brazil, where we have zillions of parties, right? É bem diferente do Brasil, onde a gente tem zilhões de partidos, né? A gente nem lembra mais quantos tem, perde a conta de tanto partido que tem no Brasil, né? Partido político. All right? E, finalmente, party também pode ser um grupo de pessoas numa atividade. Geralmente, um grupo de pessoas indo num restaurante, visitando um museu, numa viagem, numa visita a um local. Ok? Então, um grupo de pessoas mais nesse sentido, tá? Então, por exemplo. Ou seja, o restaurante é pequeno. Eu não acho que eles consigam acomodar um grupo de doze pessoas. Outro exemplo. Ou seja, nós teremos um grupo de vinte visitando a fábrica amanhã. Ok? É isso aí, então. Esses são os significados possíveis para a palavra party, tá? Então, lembre-se, nem sempre é uma festa. All right? Então, lembre-se de anotar no seu caderno para você memorizar, saber, né? Lembrar que tem esses significados diferentes para você não estranhar da próxima vez que ler num e-mail, num relatório, num artigo, ou que ouvir alguém falar numa reunião ou num vídeo, né? All parties were heard. Aí você fala, nossa, todas as festas foram escutadas? Não, não tem nada a ver com festa, tá? São partes envolvidas, all right? É isso aí, então. Se tiver alguma dúvida, lembre-se de colocar no comentário desse vídeo para a gente te ajudar. Bye, bye! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti